Meu nome é Conrado Augustus de Melo, sou professor aqui da Universidade Federal do ABC. Minha formação é em Física pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. E eu fiz doutorado, mestrado, também tenho três pós-doutorados, inclusive um na Alemanha, sempre abordando a questão do planejamento energético. O meu foco, se a gente olhar mais de perto para o que eu faço de fato, é que eu desenvolvo ferramentas, modelos matemáticos para fazer avaliação de impactos de políticas públicas, políticas energéticas. No Brasil, nós temos diversos tipos de políticas de eficiência energética, por exemplo. Com a lei da eficiência energética, tivemos os padrões mandatórios de eficiência energética para refrigeradores, aparelhos de ar-condicionado, motores elétricos. Por exemplo, um dos casos específicos que eu avaliei foi o caso de aparelhos de ar-condicionado. Num projeto FAPESP, nós desenvolvemos uma ferramenta, e essa ferramenta foi utilizada pelo Ministério de Minas e Energia para gerar cenários de impactos regulatórios. Quando a gente fala de impacto regulatório da política, impacto em termos ambiental, redução de emissões de gases de efeito estufa, impactos em termos de economia de energia, conservação de recurso energético, o valor dessa energia economizada, impactos econômicos na perspectiva da sociedade, dos consumidores. A partir dessa ferramenta, a gente gera diversos cenários energéticos, econômicos, ambientais, e aí o comitê, com base nessas informações, toma lá a decisão de quais seriam esses indicadores mínimos de eficiência energética ou máximos de consumo de energia. Bom, eu comentei dos pós-doutorados que eu realizei, e eu também estudei, por exemplo, na Alemanha, a questão da política alemã para a promoção das energias renováveis, como foi essa dinâmica alemã na implementação de política para promover energias renováveis. A gente teve lá diversos programas, tarifa premium, FIDIN, para promoção de energia solar, eólica, etc. Atualmente, eu coloquei aqui, inclusive, uma notícia recente, que começou a vigorar a partir de 2024 os novos padrões de eficiência energética, ou seja, índice máximo de consumo para refrigeradores, que está começando a vigorar agora em 2024, vai ter uma nova etapa, um novo índice a partir também de 2026. E assim como no caso dos aparelhos de ar-condicionado, também foi com base nessas ferramentas de simulação de impactos, de análise, na perspectiva mais geral possível, considerando consumidores, fabricantes, quando temos dados para gerar essas informações, para a sociedade como um todo, perspectiva ambiental e econômica também. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti